Fala, galera! Belezinha com vocês? Aqui é a Kai e hoje vamos começar uma nova série de Hardcore Noob na companhia do Gustavo. Vai lá, Gustavo! Uai! Tudo bom? Eu sou o Gustavo e tamo com o Tiff. Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Tiff. E aí, galera? Beleza? Mike aqui. Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha. E aí, galera? Como todo Hardcore, vocês sabem, né? A regra é muito básica e objetiva. Quem morrer, casca fora. Morreu, foi embora. A regra é clara. Morreu, foi embora. E vai funcionar de seguinte maneira. A gente tem alguns pãezinhos, também temos aí algumas tochas e, se eu não me engano, 16 Lucky Block. Cada um agora vai gravar a sua visão. Vão ser três episódios pra se equipar. E o último e quarto episódio vai ser o episódio do PVP. Então, vocês já estão prontos? Estamos prontos! Let's go! Então, bora lá! Bora lá, então! E beleza, galera! Como disseram aí, essa é uma série Hardcore, onde a gente vai disputar contra as pessoas. Teremos aí alguns episódios pra se preparar. Algumas Lucky Block para abrir. E eu já vou pra um canto, né? Como vocês podem ver, é uma série Hardcore. Hardcore, morreu, perdeu. Ou seja, eu estou ferrada. Por que que eu estou ferrada? Porque eu nunca joguei no Hardcore, galera. Pandinha é noob eternamente. Eu nunca joguei no Hardcore nem sequer pra testar, então vocês já sabem que eu acho que a primeira perdedora... Manda esse coelho ter o olho vermelho! Galera! Esse coelho... Esse coelho tá suspeito. Gente, esse coelho aqui... Vamos vazar, meu! Será que todos os coelhos branquinhos têm o olho vermelho? Cruzes! Isso aqui... Não, peraí! Onde é que eu estou, gente? Onde é que eu estou? Ok, vamos ir pra um ponto, galera, pra gente se preparar. Olha que coelhinho bonitinho aqui. Ele tá dando umas travadinhas porque eu não carreguei... Meu Deus, esse aqui também é o teu olho vermelho. Bom, eu acho que ele não é do mal, né? Também acho que ele não é do mal, não é mesmo? Bom, galera, é a primeira vez que eu estou jogando numa série Hardcore. E vocês já conhecem como funciona uma série Hardcore, né? Porque vocês provavelmente já devem ter visto alguns youtubers já fazendo série assim. A gente vai se preparando e vocês podem... Como eu posso dizer? Tentar dizer aí nos comentários quem foi o vencedor. Vocês podem tentar aí. Não sei, não sei, vai ficar um suspense. E como vocês podem ver, já está anoitecendo. Ou seja, acho que alguém aqui não está indo muito bem, não é mesmo? Alguém aqui não está indo muito bem. Bom, a gente vai encontrar um lugar pra ficar. Eu pretendo ficar por aqui. Por quê, galera? Por quê? Aqui tem lã. Ó, aqui é um buraco. Aqui é um buraco muito bom. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui algumas madeiras. Isso não vai dar nada certo. Eu vou já colocar uma tocha aqui para não spawnar monstros, galera. A gente começou a série já anoitecendo. Isso é um perigo muito grande. Mas tudo bem. Vamos ver o que acontece. Eu vou aqui pegar algumas madeiras. E, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Porque, caraca, eu estou com muito medo, galera. Na boa. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui umas madeiras para a gente já se preparar. Cara, se nascer monstro aqui, vai dar muito errado. Ok, eu vou comer. Eu quero regrar a comida para não ter problema. Vou aqui fazer algumas coisas. Eita, caraca, eu estou com uma textura de uma versão... De uma versão diferente, galera. Ah! Nem isso a pandinha presta para se preparar. Mas, beleza. Eu vou colocar aqui a minha workbench. Minha mesa de trabalho. Vamos fazer aqui sticks. Vamos fazer aqui picareta. E, beleza, galera. Inicialmente, eu vou tentar aqui conseguir algumas coisas. É muito importante para a gente já estar em uma caverna preparado. E, como já está de noite, eu acho que eu vou continuar mineirando aqui. Porque não vai compensar dormir. Ninguém vai dormir. Afinal, a gente está num servidor. Então, a gente vai ter que jogar de noite mesmo. Então, é hardcore, galera. Aqui o negócio é hardcore. Eu vou fazer uma camada até uma camada... Quer dizer, eu vou fazer uma camada... Eita! Ah! Não! Meu Deus, já fiz merda. Já fiz merda, galera. Já fiz merda. O que vai acontecer? Se eu quebrar essa lucky block... Eu vou deixar ela ali, galera. Porque se eu quebrar essa lucky block e vir azar, eu estou ferrada. Eu vou deixar ela aqui. E eu vou protegê-la para ninguém vê-la. Nossa, galera. Sério. Eu vou proteger essa lucky block. Porque se alguém ver minha lucky block aqui... Ixi, galera. Mas, beleza. Eu vou fazer aqui uma picareta de pedra. Caraca, meu. Eu quase quebrei uma lucky block aqui. Se fosse azar, eu já estava de fora. Já era. Perdeu, pandinha. Perdeu. Ok. Vamos colocar uma tocha aqui. E beleza, galera. Ok. Bom, eu estou bastante ansiosa. Porque, como eu disse para vocês, eu nunca tinha feito um desafio desse. Mas eu sempre acompanhei youtubers que faziam. Então, tipo, está sendo a minha primeira vez mesmo. Literalmente. E não só... Eu nunca joguei em off, sabe? Mas eu também nunca tentei jogar com amigos hardcore. E eu estou bastante assustada. Estou com muito medo. Eu vou fazer aqui... Eu não sei se eu faço uma porta, galera. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa mesa de trabalho daqui. Ok. E o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou me prender aqui, galera. Estou pensando em me prender aqui. Eu vou me prender aqui só por enquanto, não é mesmo? E vamos descer. Bom, eu estou aqui com uma tocha. Ai, como eu queria achar uma caverna, galera. Eu estou com medo de ir lá fora. Lá fora provavelmente a gente acharia uma caverna. Eu não sei se eu vim para um melhor lugar. Provavelmente não. Mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui um espaço. Para a gente poder, pelo menos, se fixar. E aí a gente faz uma caverna tentando descer, né? Vou criar isso daqui. Vou fazer aqui uma fornalha. Eu não vi para que lado foram os outros participantes. Deveria ter prestado mais atenção. Mas possivelmente eles foram se esconder, né? Porque aqui é raio de core. Então, tudo bem. Vamos lá, galera. Vou parar de medo. Estou com muito medo. Na boa, a gente não está dando muita sorte. Mas se a gente continuar descendo, eu acho que encontramos algo. Enfim. Acho que eu vou continuar descendo, galera. Até chegar ao limite. E aí a gente vai fazendo algumas cavernas. O tenso é que... Eu não peguei muita madeira. E eu estou com medo de ir lá fora, galera. Não sei. Porque se eu for lá fora e tiver monstros lá, cara... Aí o bicho pega para nós, né? Mas tudo bem. Nossa, eu não estou achando nada, galera. Nada mesmo. Isso não é nada bom. Aqui já tem areia aqui. Ah, galera. Não está mudando muita sorte, cara. Mas vamos lá. Vou continuar cavando. Uma hora a gente já achou alguma coisa. Não é possível. Eu acho que é porque eu estou muito alto. Eu vim para uma... Para uma... Não, eu não vim para um lugar tão alto. Será que eu estava no... Ah, é. Eu estava em cima da montanha. Aqui é muito alto, galera. Mas beleza. Vou ficar sem tocha. Hum, isso não é legal. Ah, que ferro! Na minha cabeça. Boa, galera. A gente já achou ferro. Aí sim, hein? Ó. A gente já achou bastante ferro. Já vou colocar para cozinhar. O tenso é que eu não achei carvão. Eu deveria ter olhado lá na montanha. E provavelmente vai demorar um pouquinho para... Como eu posso dizer? Para amanhecer. Então, isso é um problema. Mas a gente já achou alguns ferros aqui. O que é muito bom. Eu vou voltar aqui. E eu vou colocar já o ferro aqui. Não sei se é uma boa ideia. Ó, a gente pode colocar com madeira. Mais madeira. Eu deveria tentar achar carvão, né? Deixa eu ver como é que está aqui fora. Eu estou com um pouquinho de medo, cara. Eu não estou vendo nem um monstro aqui fora, né? Ai, tem um esqueleto. Tem um zumbi ali. Meu Deus, galera. Tem um zumbi ali. Não vou me arriscar. Não posso me arriscar, cara. Eu não tenho nada, basicamente. Se eu conseguisse uma terra... Espera aí, galera. Se eu conseguisse uma terra, eu plantava essa árvore. Vamos abrir um espaço aqui. Eu acho que tem terra bem ali embaixo, não é? Então a gente vai abrir um espaço aqui. O pior é que eu acho que a árvore, para crescer, ela precisa de luz. Será que ela cresce com tocha, galera? A gente coloca as árvores aqui. E aí a gente espera ela crescer. Ao invés de a gente se arriscar lá fora. Porque eu não sei quanto tempo vai levar para amanhecer, né? Acabou de anoitecer, como vocês viram. Estou com um pouquinho de medo. Eu vou cavando aqui, galera, para a gente abrir o espaço. E aí eu já planto a árvore aqui. E eu não sei se ela cresce. Então a gente vai meio que fazer um teste. Porque para quem não sabe, a gente está jogando na versão 1.8. Talvez antigamente a versão permitisse, né? Que a gente fosse... Plantasse a árvore embaixo sem... Ixi, quebrou. Quebrou, galera. Ai, meu Deus. O que eu faço? Tá, vamos fazer um stick aqui. Vou fazer mais uma, galera. O negócio é assim. A gente está começando agora. Já está começando o frenético. Eu não vou abrir ainda as Lucky Blocks. Eu sei que vocês vão falar... Ai, podia abrir a Lucky Block. Mas se eu abrir agora, galera, e vir azar, eu já estou fora. Basicamente eu perdi. Então eu não vou abrir a Lucky Block. Eu vou esperar um pouquinho. E aí... Eu acho que no quarto... Não, eu vou abrir no terceiro vídeo. Então a gente vai, por enquanto, manter as Lucky Blocks na mão. E a gente vai fazer o máximo possível para conseguir os itens necessários. Que, no caso, seria pelo menos uma armadura de ferro. E se possível, se a gente conseguir diamante, vai ser muito bom. A gente pode até tentar criar itens para encantar. E beleza, galera. Oh, mas ferro nice, galera. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. A gente consegue o ferro aqui. E aí... Quanto mais ferro, melhor. Porque aí, qualquer coisa... A gente vai fazer a armadura de ferro. E a gente vai completando ela com diamante, né? Porque assim, a gente não fica despreparado. Se a gente for focar somente em fazer uma armadura de diamante. E, por exemplo, liberar o PVP. E a gente não tem uma armadura completa de diamante e ficar sem peças. Pode ser que a gente morra, né? Então vamos já garantir uma armadura de ferro. Com uma espada também. Eu acho que eu vou focar para fazer uma espada de diamante. Porque a gente não vai poder usar as armaduras de Lucky, galera. Porque se usar... É muito apelativo, né? Pode ser que alguém não consiga nas 16 Lucky Block, eu acho. É, nas 16 Lucky Block. Então pode ser que eles não consigam. Então a gente não pode usar nada de Lucky. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar conseguir encantar as nossas armaduras. O que vai ser muito bom. Eu não sei. Será que vai crescer aqui? Acho que está muito preso. Se não crescer, a gente sai e pega a madeira aqui fora. Deixa eu só dar uma olhada para ver como é que está aqui. Porque eu estava ouvindo esqueletos. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu estava ouvindo esqueletos. Amanheceu, galera. Nice. Está de dia. Está de dia. Boa. Deixa eu marcar aqui para a gente não se perder. Deixa eu tirar essa tocha daqui. Porque eu vou deixar só uma tocha. E toda vez que a gente entrar na caverna, eu vou tirar. Para não indicar onde eu esteja. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou atrás de madeira. É estranho. Eu não estou sentindo fome. Será que bugou? Não, mas eu estava com fome agora. Então não faz sentido. É. Eu estava com fome. E beleza. Por enquanto a gente está tranquilo. Cada um foi para o seu lado. Eu percebi que ninguém veio para a minha direção. Então a gente está mais de boa. E estamos mais próximos também do meio. Então eu acho que a gente está em uma vantagem interessante. A gente está em cima de uma caverna. Eu quero ir ali, galera. Em cima. Para ver se a gente encontra carvão. Só que se a gente ficar subindo a montanha. Pode ser que a gente fique com fome. Olha, ali já tem carvão. Beleza. Eu não quero ficar com fome, galera. Ficar com fome é perigoso. Numa série hardcore. Ficar com fome é uma coisa. É pedir para se matar, né? É suicídio. Mas beleza. Estamos tranquilos. Eu já achei algum carvão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Para ver se não tem ninguém. Porque não podemos arriscar. Vai que tem um monstro escondido debaixo de uma árvore. Tem um esqueleto ali, né? Vocês estão vendo? Mas beleza. Aqui a gente está de boa. Por enquanto dá para a gente pegar aqui esse carvão. Agora que eu sei onde tem carvão. Dá para a gente dar uma farmadinha. E eu estou muito nervosa, galera. Eu acho que vocês repararam. Porque eu estou falando demais. Desculpa. Mas se eu não falar. Também o vídeo fica sem graça, né? E eu acho que a gente só vai voltar para casa. Eu peguei aqui algumas madeiras. Que vai ajudar bastante. A gente vai fazer bastante picareta. Para a gente começar a descer. Eu poderia tentar encontrar uma caverna. Uma ravina e tudo mais. Seria mais rápido. Só que eu estou com medo de me arriscar. E eu também não quero ficar com um inventário cheio de lixo, sabe? Eu quero focar mesmo em coisas boas. O que vai ser um problema. Mas enfim. Vamos vir para cá. Beleza? Ok, galera. Bom. A gente vai voltar para casa. E a gente vai finalizar este primeiro vídeo. Porque assim... Eu vou tirar essa tocha daqui. Estratégia, meus queridos. Estratégia. Olha só. Ixi. Fiz coisa errada. Mas beleza. Vamos descer aqui. Vamos colocar os nossos ferros para cozinhar. E a gente vai poder fazer uma picareta. Pera. Ah, eu já coloquei. Nossa, que susto. Beleza. Eu vou colocar aqui um. E eu posso fazer um baú. Mas eu estou com medo. Acho que ninguém vai me roubar, né? E eles podem roubar, tá, galera? Eles podem roubar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá, beleza. Vou colocar aqui o meu baú. Por mais que eu tenha ido para um lugar afastado, a gente tem que tomar cuidado. Eu não vou colocar nada que eu vou precisar no baú, galera. Eu vou ficar com ele na mão. Porque se eu morrer, morreu, né? Mas pessoal, para o vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser uma minissérie com desafio hardcore e noob. Porque todos nós somos noobs. Principalmente eu, que nunca joguei no hardcore. E se vocês gostarem, querem apoiar para a canal e essa série, para que ela não acabe, deixe o seu like. A meta para esse vídeo é mil e dez likes. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho